O Parque Estadual Vila Velha, localizado em Ponta Grossa, no Paraná, vai ser cenário de um evento astronômico imperdível. A caminhada noturna em comemoração à Noite Internacional de Observação da Lua. O evento, que vai acontecer dia 14 de setembro, a partir das 18 horas, é promovido pela NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, e coloca o parque no mapa global dos eventos de astronomia. Os participantes poderão observar o céu com a ajuda de equipamentos como o telescópio, e serão guiados por um profissional que explicará sobre a formação da Lua, a importância do astro para o nosso planeta. Além disso, poderão vivenciar uma experiência incrível. Os apaixonados por astronomia vão receber também um certificado de participação emitido diretamente pela NASA. Para comprar os ingressos e saber mais, é preciso acessar o site www.parquevilavelha.com.br.